O tempo colaborou em Francisco Beltrão e o desfile cívico iniciou às 10 da manhã. A rua Tenente Camargo recebeu decoração especial onde também foi montado um palco para as autoridades. Na praça, duas arquibancadas que ficaram lotadas de beltronenses que vieram para a região central acompanhar a programação. Após dois anos sem a realização, por conta da pandemia, o desfile cívico aqui de Francisco Beltrão era bastante aguardado. E ele foi retomado este ano, celebrando os 200 anos de independência do Brasil e os 70 anos de Francisco Beltrão. Fazia falta, né? Ainda que acabou a pandemia, bem na época do bicentenário, da independência, faz bem. Ainda deu tempo. Deu tempo. E quem abriu o desfile cívico foi o 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, que trouxe blindados e mostrou parte da estrutura do exército em Francisco Beltrão. Depois, as forças militares, com o 21º Batalhão de Polícia, 10º Grupamento dos Bombeiros, Polícia Científica e Penal. A Guarda São Cristóvão e a Associação dos Motoristas também desfilou. Em seguida, as instituições de ensino do município, com os Centros de Educação Infantil, Escolas e Escolas do Campos. Este ano, mais de 100 entidades participaram do desfile cívico do município. Apesar das condições instáveis do tempo no início da manhã, milhares de pessoas compareceram. São 200 anos da independência do Brasil e 70 anos de Francisco Beltrão. Viva Beltrão, viva o Brasil! A Daiane usou as cores do Brasil para acompanhar com o filho a programação de 7 de setembro. Isso é sensacional para a nossa cidade. Eu acho que todas as cidades deveriam representar como está sendo hoje. Está sendo maravilhoso, é lindo a gente poder presenciar com a nossa família um evento tão gratificante como esse. A Daiane usou as cores do Brasil.